Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 apresentado por minha Liz Cohen Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, agora nós vamos começar a última fase Vamos lá Vamos lá Primeira Estrela Vamos lá 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 Móa... Móa... Mó... Caralho, mano... Caralho, mano... Rápido... Caralho... Caralho, mano... É nóis, broooga... ... Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.